Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje tem mais um vídeo de Roblox com vocês aqui. É uma mulher, na verdade, eu acho. Então vamos lá. Então estamos aqui nesse mapa de murder. E estarei muito bom aqui. Vou cozinhar, cozinhando comida que eu tô comprando as coisas. Ok. Então vamos lá. Eu esperando começar essa rodada. E não sei quando ela vai começar. Aqui, tem um monte de gente aqui na balada. Não tem missão, né? Agora tem que escolher o mapa, tá? Bora ir no próximo mapa. Eu gosto de ir corto, deixa eu ver. Ah tá, na casa. Eu não quero casa não. Hotel. Eu vou no hotel. Eu vou na rua. Eu vou na rua. Eu vou na rua, gente. Ah, deu um empate, eu acho. Ticou tudo preto. Me carregando o mapa. Tá bom, pessoal. Vamos começar. Vamos carregar os mapas. Eita, pessoal. Não sai, gente. Sabia. Quatro. Três. Um. Eu preciso de 10 moedas aqui. Cadê essa moedita? Não, não tô vendo. Tá, tá, moedita. Um monte de 10. Onde é que você pega a 10? Um monte de merda, mistura, mistura, mistura. Um monte de vídeo monitor. Você pega até esse número de ourinho aqui. Caralho. É uma arma. Poderossíssima. Não, não fica nesses cantinhos que eu morro, né? É que eu morro de mim isso, né? Um conto botrou. Um coisa assim. Então vamos lá procurar essas coisas aqui. Vamos lá. Não tem que fazer isso aqui mesmo. Não tem nada. Vou ficar procurando moedinha. Não morri. Esperando que o xerife macho faça o seu trabalho. Antes de o xerife macho faça o seu trabalho. Não tem nada. Acabou o xerife macho morrendo. Não morri. O carro. Escondido por quê? Fica andando pelo mapa e mostra o coelho. Olha que legal lá que é o xerife macho. Não consigo pegar mais moeda aqui, né? Aqui é o marimestre. Não vou morrer. Eu fico na mão e não pego. Olha o que é que eu vou dar na piscina. O carro. Olha o que é que eu vou dar na piscina. É da lembra. É, é da ela. Eu vou dar a mão e não se prende. O carro e não se prende. Estou vendo? Eu vou dar na piscina. Não vou dar no hospital. Estou igual. Eu não quero ser inocente não, eu não quero ser xerife, eu quero ser assassino. Eu sou o que? Pode estar em qualquer lugar, essas moedas, no teto, imagina se ela estivesse no teto. Vamos lá no banheiro. Ai não. Tá, tá, tá. Não, não. Então tá. Nossa, a gente tá ficando por aqui. Se você gostou do vídeo desse celular, eu morri. Vai, vai, eu morri, acontece, muito triste. Olha, o banco me matou, mas morreu. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.